Bom dia pessoal, como vocês estão? Todo mundo bem? Aqui está todo mundo bem, graças a Deus. Gente, hoje é uma quinta-feira, dia 14 de março de 2024. São exatamente 5 horas e 45 minutos, tá? E hoje eu vou gravar uma receita pra vocês, gente. Uma receita bem básica, simples. É uma receita que vai ajudar muita gente pra quem está começando com marmitas agora, que não tem dinheiro pra ficar comprando carne, né, gente? E pra algumas regiões que as pessoas não têm condições de estar comprando marmitas caras. Por exemplo, gente, eu recebi um comentário ontem no Instagram de uma moça que vende marmitas, né? Eu não perguntei qual o estado dela. Ela falou que estava muito triste, muito desanimada, né? E eu perguntei por quê. Aí ela falou que as marmitas dela custam 12 reais, tem de 12 reais, de 13 reais, né? E ela falou que quando coloca carne, carne bovina e frango, a 17 reais o frango e 18 reais a carne, ela falou que ninguém compra. E ela estava muito triste com isso, né? Porque ela estava só vendendo marmitas baratas, né? De 12 reais e de 13 reais. E ela queria ganhar um pouco mais, né? Colocando proteína um pouco mais cara. E ela falou que as pessoas não compravam e ela estava arrasada. Aí eu falei pra ela, então você tira a carne vermelha, até porque a carne vermelha está cara pra caramba, né, gente? Tira do cardápio e deixa só as proteínas de mais em pontas, que é o quê? Que é o frango, carne de porco, que é a linguiça, entendeu? E com essas proteínas, gente, dá pra fazer vários pratos legais, que dá pra você ter um bom lucro e vender pra caramba, que as pessoas gostam. É só você saber fazer o prato e saber a combinação. Porque o que chama a atenção do prato, gente, muitas das vezes, não é nem a proteína, é o acompanhamento da proteína. Então você tem que saber fazer essa combinação, tá bom? Então hoje eu vou fazer uma linguiça tostana maravilhosa, com acompanhamento top, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se vocês fizerem desse jeito, gente, dá pra vender a 18 reais tranquilo, entendeu? Porque eu vendo aqui a 18 reais. Aí tipo essa menina que o pessoal só quer comprar de 12, de 13, dá pra você vender a 13 reais, a 14 reais de boa e vai ganhar dinheiro ainda. Tá bom, gente? Gente, falar em combinação, né? Combinar proteína com os acompanhamentos. Eu tenho um cardápio, tá? Vou deixar aqui na descrição. O cardápio custa 50 reais. E é exatamente... Fala exatamente disso, gente. De proteínas mais em conta, tá? E suas combinações. São combinações que vai chamar a atenção do seu cliente e você vai vender. Tá? Então vai ajudar muito essa pessoa que tem esse problema, né? E com certeza muitas outras pessoas que também tem o mesmo problema, que não consegue, dependendo da região, não consegue vender pratos mais caros. Fica só nos pratos mais baratos, entendeu? Gente, não vai ajudar vocês demais nisso aí. Que vocês vão ter pratos bons, vendáveis, tá? E com proteínas mais em conta. Eu vou deixar na descrição, tá? O link do cardápio custa apenas 50 reais, gente. O que é 50 reais? Gente, fala pra mim. O que você faz com 50 reais? Não dá nem pra tu comer um lanche, gente. Não dá nem pra você comprar uma roupa pra você. Não dá pra comprar nada, gente. Com 50 reais. E vai te ajudar demais. Eu tenho certeza disso. Tá bom, gente? Então é isso. Bora com a nossa receita. Gente, aí temos aqui, olha, 5 quilos de tostana. Essa aqui é da marca Aurora. Eu paguei 14 reais. Bota aí 15 reais. 15 reais no quilo, tá? Agora vamos pra cá. E eu falo correndo, gente. Porque eu fico falando com vocês e de olho aqui nas minhas panelas. Entendeu? Aí eu começo a atropelar e depois eu volto. Não sei nem o que eu tava falando. Aí o Alex tem que cortar as partes erradas aí que eu falo. Aqui, meu povo. Tem uma água fervendo. Tá dessa cor porque eu já cozinhei legumes aqui, né? Cozinhei vários legumes, né? Então toda a proteína do legume está nessa água aqui. Aí eu vou aproveitar a água quente e cozinhar a nossa linguiça. Cozinhar não, né? Só dar uma fervura nela. E essa linguiça, gente, ela tá ótima pra fazer frita. Porque olha o tamanho dela. Olha o tamanho. Pra fazer ela frita com o ovo, tá maravilhosa. E tá o tamanho perfeito. Você coloca uma linguiça e um ovo na marreita. E eu vendo, gente, a 18 reais, tá? Linguiça com o ovo. Coloca um ovo e uma linguiça. Aí faço um acompanhamento maravilhoso. Que combina, sabe? E vende muito, tá? Vende muito mais, gente, do que carne. Do que bife. Vocês não tem noção como que vende. Aí agora a gente vai deixar ferver. Depois a gente continua. Aqui, gente, deixa eu mostrar rapidinho. Eu tenho lombinho. Olha o molho de vinho. Olha como tá ficando. Eu deixei ele ficar bem douradinho. Aí agora vai pra assentar água. Gente, é douradinho. Não é queimado, tá? Não está queimado isso aqui. O meu amiguinho fala. Ai, meu, também tá queimadinho. Não é douradinho. Aí aqui, gente, eu fiz um acompanhamento, né? Pra nossa linguiça. Um, dois, né? Porque vai ser farofa e batata ao forno. Vai ser o acompanhamento da nossa linguiça. E olha que acompanhamento maravilhoso. Você não dá nada pela linguiça, né? Mas o acompanhamento chama muita atenção. Que é farofa que todo mundo gosta. E batata que todo mundo gosta. Batata frita, batata ao forno. Batata de tudo que é jeito, o povo gosta, gente. Entendeu? Então, por isso que eu falo a importância de saber combinar o prato. Pra chamar a atenção do seu cliente, tá? Essa farofa aqui eu fiz com duas de toscana. Aproveitei a toscana, né? Tirei duas, desmanchei. Deixei ela ficar bem douradinha. Aí depois eu acrescentei uma colher de sopa de alho. Duas cebolas picadas. Deixei dourar. Aí, coloquei duas colheres de colorau. Uma de sal. Mexi bem e coloquei a farinha, tá? Farinha de mandioca crua. Coloquei três quilos aqui. Porque é muita quantidade, né? Se você vai fazer pouquinho, lógico. Você vai fazer de acordo com o que você... De acordo com a quantidade que você faz, né, gente? De marmitas. Aqui eu pretendo fazer umas... Umas oito... Noventa marmitas aqui, né, amor? Porque são dois pratos, né? Pra dois pratos, né? Dois pratos aqui, gente. Então, mais ou menos aí umas noventa marmitas. São três quilos de farinha, tá? Mas é de acordo com a minha realidade. Ok, gente? Então, vocês vão ajustando a quantidade pra realidade de vocês. Gente, nossa linguiça já está pronta aqui. Olha, deixei fervendo cinco minutos, tá, gente? Vamos tirar. Agora, deixar esfriar pra gente cortar. Você tem um escorredor grande aí, ó. Você escorre que é mais fácil. O meu escorredor está ocupado. O escorredor está ocupado. Aí, aqui, gente, está a batata da nossa linguiça. É o segundo acompanhamento da nossa linguiça. É essa batata mara, mara, mara. Linda de bonita, tá vendo? Eu tenho a receita no canal, tá, gente? É batata ao forno. Qualquer coisa, vocês vão lá e dão uma conferida, tá? É maravilhosa essa receita dessa batata, gente. Agora, eu vou levar ao forno. Aí, aqui, gente, vamos cortar nossa linguiça. Olha, já esfriou. Aí, eu vou cortar ela em rodelinha, tá? Porque rende mais. Você pode cortar assim também, olha. Tá vendo? Pode cortar assim, hein? Muito grato, amor. Ou pode cortar em rodelinhas. Eu gosto de cortar em rodelinha porque rende mais, tá, gente? Aí, não pode ser muito fina demais, porque na hora que você for fritar, aí ela acaba quebrando. Aí, vai ficar feia na marmita, tá? Então, não pode ser grossa e nem muito fina para se arrebentar na hora que estiver fritando, não. Então, ok, meu povo? Olha, você está falando aí. Não, não, obrigada, gente. O chefe está aqui comendo, gente. É fritando e comendo. Olha. Mulher de janeiro, fando. Às vezes, um pedacinho ou outro, sai assim, ó. Tá vendo? Às vezes, a gente faz de tudo para não sair assim, senão fica feio. Fica tipo aquele serviço de pessoas que não sabem trabalhar, sabe? Eu que enxergo a marmita e falo assim, essa aqui não é profissional. A faixa tem que estar bem amolada. Eu não amolei a minha? Você está lavando a panela para... Pode ser, minha querida. Para a mosca maior. Vou continuar aqui, doutor, na minha linguiça. Gente, agora vamos refogar a nossa linguiça. Já coloquei a panela para aquecer. Olha o brilho da minha panela. Sente só. Aí eu vou colocar um pouquinho de óleo. Um pouquinho, tá, gente? É só para não grudar no fundo, tá? Aí agora a gente vem com a linguiça. Já vem com o alho, uma colher de sopa e metade de óleo. Gente, nesse momento o fogo tem que estar alto, tá? Porque senão vai acumular água. E eu não quero que ela acumule água. Eu quero ela bem fritinha. Gente, agora eu vou colocar extrato de tomate. Estou usando esse aqui, olha. A preta. A preta. A preta. Gente, agora vocês deixam cozinhar um pouquinho o extrato de tomate, tá? Para não ficar com aquele gosto do extrato de tomate na boca. Deixando o fogo bem baixinho. E aqui, olha, eu vou acrescentar duas colheres de sopa e oréga. Agora, gente, vamos finalizar a nossa linguiça. Vou colocar a nossa cebola. Eu tenho aqui cinco cebolas, tá? Tamanho médio. Para essa quantidade de linguiça. A cebola aqui é assim. Você pega o preço, né? Não, vai lá aqui. Você pega o preço. Tá vendo mais uma luz? Tá vendo? Sim. Gente, se você quiser colocar, olha, pimentão, tomate cortado em lua, fica muito bom também. Tipo assim, uma vez você faz só com cebola. A próxima vez você coloca tomate, pimentão cortado em lua, tá? Fica muito bonito. Aí agora, gente, vou vir, ó, com a cebolinha. E coentro. Aí, põe até a quantidade e a gosto, tá? Gente, dá uma olhadinha no sal, porque de repente precisa de sal. Dá uma experimentada. Já desliguei o fogo, tá? Porque eu não quero que minha cebola cozinhe, gente. Eu só quero que ela dê uma murchada, tá? Não pode deixar cozinhar. A mesma coisa se você colocar o pimentão, o tomate. Não deixa cozinhar, não. Dá só aquela murchada, porque as verduras têm que aparecer na marmita. Se cozinha, ela vai desaparecer. Você não enxerga, tá? E assim ficou, gente, a nossa linguiça. Olha isso. Gente, uma das opções de hoje, além da nossa linguista, né? Eu tenho o lombinho ao molho de vinho e tenho a milanesa de frango. E o acompanhamento é salpicão de repolho. E aí, já fizeram salpicão de repolho? Gente, que maravilha. Olha isso aqui. Essa aqui é uma marmita especial. O cliente pediu só arroz, o salpicão e o frango. Gente, essa aqui, olha, é pedido especial. A pessoa pediu uma marmita completa, só que pediu três ovos, né? A nossa batata da linguiça, farofa e macarrão. Se você quiser colocar aqui, olha, uma cebolinha em cima do ovo, fica super bonito também. Dezoito reais essa marmita, tá? Gente, agora vamos pra montagem, né? Pra quem tá chegando agora, que não sabe ainda a quantidade de feijão. É uma concha de feijão. Olha aqui. Não muito cheia e duas de calda. Tá vendo? Agora a gente vem pro arroz. Gente, quando eu vou colocar macarrão e farofa, eu faço assim, ó. Esse de compridinho, tá vendo? Aí agora, o macarrão. Não precisa encher de arroz, gente. Não tem necessidade, tá? Porque ainda vem o resto do acompanhamento. Uma marmita fica muito cheia. Agora, do lado direito, a gente coloca o macarrão. Sujo, limpa. Ninguém é obrigado a pegar uma marmita toda suja, né? Que aí perde o apetite, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí aqui... A farofa. Tá vendo? Eu dividi o espaço. Macarrão e farofa. Duas colheres de sopa e farofa. Tá vendo, gente? Aí aqui vai entrar a linguiça e aqui vai entrar a batata. Gente, olha só isso. Peraí, carona. Eu tô gravando. Eu passo tudo pra cá, pra mesa, tá vendo? Aí depois eu vou vir com a nossa linguiça. Isso aqui, ó. São pedidos especiais. Só arroz integral. Aqui só arroz integral. Esse aqui só arroz integral. Aqui, ó. Com farofa. Aqui feijão e arroz integral. Bora, pessoal. Chefe do Pedro aqui na área. O cara que manda. Deixa eu chamar quem tá na sua frente. O cara que manda. O cara que manda. Olha que sincione. A gente fala aqui, ó. A batata tá no fundo. Eu nem mostrei a batata. Só? Não. Deixa aí, galera. Olha, olha que sincione. Olha que sincione. Gente, olha aqui a nossa batata Ficou pronta Coloca aí na marmita pra mostrar, por favor Como é que vai ficar Gente, finalizando aqui Nossa marmita, tá vendo Coloquei aqui um verdinho em cima Se não quiser, não precisa Mas vocês perceberam que já dá um visual a mais Fica mais bonito E é o que eu falo pra vocês, gente Não é a proteína que chama a atenção do prato É os acompanhamentos Olha a nossa batata, a farofa O macarrão bem colorido Bem bonito, tá vendo isso Uma marmita dessa aqui, gente Vale 20 reais Entendeu? De boa É só você saber montar o prato Tá vendo só? Eu cobro 18 reais nessa aqui, tá? 18 na número 8 E 16 na P Na pequena, tá? Número 7 O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Compartilha esse vídeo Pra dar aquela forcinha E se inscreva no canal Eu que tô finalizando o vídeo hoje Porque minha mãe tava cansada no dia E acabou esquecendo de finalizar o vídeo Desde que agradeço Até o próximo vídeo Tchau Tchau